Se os tablets foram a presença mais constante na CES 2011, o que mais chamou a nossa atenção foi o casamento definitivo entre internet e televisão. Todos os fabricantes apresentaram as suas propostas. Todos nós gostamos de TV, certo? Bom, e ela vai ficar ainda melhor, porque agora a tela da sua sala pode ter também todo o conteúdo da internet. Mas você precisa prestar atenção na hora de escolher para garantir acesso irrestrito a tudo da web. Praticamente todos os fabricantes falaram de Smart TVs, as TVs inteligentes nessa CES. Mas a verdade é que a proposta mais ampla é mesmo da Google TV. Mas antes de chegar nela, vamos ver o que os outros fabricantes apresentaram. A Samsung apostou nesses modelos. Eles vêm com os famosos widgets, pequenos programas por meio dos quais você acessa o YouTube ou o Yahoo, por exemplo. A novidade é que agora essas TVs também têm um browser de internet que permite que você navegue livremente pela web. O porém aqui é o controle remoto. Ele nos pareceu meio limitado e um pouco complicado. A proposta da LG é parecida. Um televisor que já vem com widgets instalados e você também pode instalar novos. Tem também um navegador de internet que te leva para os diferentes sites da web. O controle remoto é um ponto forte. Ele é sensível aos movimentos. O cursor na tela acompanha a sua mão e basta clicar para selecionar o que você quer. Voltando ao começo da matéria, essa é a Google TV. Trata-se de um televisor da Sony, controlado pelo Android e turbinado por um processador Atom. O interessante dessa TV é que ela é a única que realmente faz o casamento entre TV e internet. Por exemplo, você pode estar assistindo ao seu programa favorito e ao clicar nessa tecla no controle remoto, você pode pesquisar qualquer coisa na web. Se interessar, pode navegar pelo site e ao mesmo tempo continuar a assistir seu programa. Você escolhe o que fica aonde, o sinal da TV e o site da web. O controle remoto é praticamente um teclado de computador em miniatura. Ou seja, se você quiser, dá para enviar e-mail, bater papo no MSN, tudo ao mesmo tempo enquanto você assiste TV. O melhor é que o aparelho é super rápido, muito bacana. Se o casamento entre TV e internet veio para ficar e se você acabou de trocar de aparelho, não se preocupe não. Você pode levar esses mesmos recursos para o seu televisor. Para isso, basta comprar uma caixinha como essa e acoplar a sua TV. Você terá na sua tela os mesmos recursos da Google TV. A boa notícia é que esses conversores começam a ser vendidos no Brasil já a partir de março ou abril. Se você quiser saber em detalhe como funciona a Google TV, acesse olhardigital.com.br e confira outras reportagens que já fizemos a respeito. Aproveite!